Mas e região? Você sabe o que significa região? Vamos falar disso? Então vamos. Alô bonitão, alô bonitona! Seja muito bem-vindo ao Agora de Certe. Eu sou o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui do canal. E hoje eu trouxe mais um conceito da geografia para a gente poder debater o conceito de região. Mais algumas gotinhas de geografia no seu dia a dia. Bom, o que é região, professor? Que conceito é esse da geografia? Bom, o conceito de região é a compartimentação de um determinado espaço. É a divisão de um determinado espaço a partir de uma determinada regra. Então, por exemplo, no Brasil você vai ter que dividir o país em regiões. Você vai dividir o país em regiões para melhor poder atender administrativamente, economicamente, esse determinado território, esse determinado espaço que você tem. Mas para isso, você vai ter que elencar quais são os critérios para esta divisão, para que uma determinada região englobe tais estados, outra determinada região englobe os outros estados. Como a gente sabe, a regionalização oficial do Brasil é com cinco regiões. Regionalização determinada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas cinco regiões em que se dividem são a região norte, nordeste, sul, sudeste e região centro-oeste. Mas existem outras propostas de regionalização do Brasil, como a proposta feita pelo Pedro Pinchas, que é a divisão geoeconômica, que aí leva outros critérios que nós não vamos debater aqui hoje. Só para você saber, a divisão geoeconômica vai dividir o Brasil em três, e não em cinco regiões. São elas região amazônica, região centro-sul e região nordeste. Se você quiser um vídeo especificamente falando sobre as divisões regionais do Brasil, deixa aqui nos nossos comentários que eu faço especialmente para você. Então, a região vai ser a divisão que você vai dar através de critérios de um determinado espaço, como, por exemplo, a sua cidade. A cidade que eu vou dar como exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela está dividida em regiões também, que é o que a gente conhece como zonas administrativas, que é a zona sul, a zona central, a zona oeste, a zona norte. São as diversas zonas de organização. Então, você estabelece uns critérios, que podem ser critérios geográficos, podem ser critérios econômicos, critérios educacionais, enfim. Isso vai ser estabelecido e, a partir daí, você divide esse território de acordo com esses critérios pré-estabelecidos. Viu? Não é nada difícil o conceito de região. Ficou com dúvida? Deixa aqui também no comentário que eu faço questão de esclarecer todas as suas dúvidas, belezinha? Segue a gente nas redes sociais, deixa seu like, curte, porque tem muita coisa boa, tem muita geografia, tem muita língua portuguesa e muita atualidade aqui no Agora de Certe. Forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau! 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 Tchau!